E aí, Buffalo Bill? Entra na arena, barulho pra Buffalo Família! E aí, Buffalo Bill? Vai puxar a polícia? Ô, calma aí, calma aí, calma aí! Mancha, nossa senhora! Salta, porquê! Com um bagulho desse, é um bagulho de porra! Caralho! Porquê os piques? Caralho! O bagulho desse, é um bagulho de porra! Levanta a mão, levante a mão! Valeu, graça! Não, 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 não! Roda cultural do MÉ! Ah! Calma aí, calma aí, calma aí! E só mais danos de cultura, roda do MÉ é gigante! Vocês querem ver? Oiii gay Mais anos de futuro a roda do Bel é gigante O que vai escolher? O quê? Oiii gay Oiii gay Boca ele caralho Boca ele caralho Boca ele caralho E mais de três Oiii MT contra o Buffalo Ranco, pesoufago, tu fazia com cardiograma Eu sou tipo Hill The Hunter É pra manter o pico e pra mim ter minhas gramas e grana Por isso eu sigo batendo em você Faço fria aqui nessa sessão Até me sinto na roda do meia Porque lá eu sou o maior campeão Mas isso não conta, o M&T desconta Só faço freestyle na ponta Porque eu só vou segurar as pontas Com quem não fumou ponta Com quem tava ajudando essas verdades Por isso você é um cabal Só vou segurar as pontas pra quem quebra a mão Quando catou meus cacos Oh, cato, caco, calma, caco Que eu jogo lá no FL Studio Sabe que eu faço a minha levada E eu vou causar o teu tumo Entendeu? Faço meu freestyle Por isso mesmo vai se fuder É que lá no FL sumiu Eu apareci, então quem é você? Entendeu? Faço a minha levada Faço a minha rima improvisada Você é o maior campeão Mas título não vale de nada Não vale de nada? Por isso que eu vou te amassar Mas você fica puto Quando você perde Já vi ser feliz ao ganhar Como um título que não vale de nada Pra mim isso é mó caô Tem três anos que de lá eu sumi Sem rima assim quando ainda não me passou Irmão, eu rimo há um pouco menos de um ano Mano Eu ainda tenho tempo pra caralho E ainda estou te passando Sabe que eu faço a levada Por isso a casa cai Essa é a corrida O pit stop E kabum Ficou pra trás Nuncabum ficou pra trás Por isso que você vai ficar de exemplo O seu problema é não falar com o mago E achar realmente que tem muito tempo Mano Eu não tenho tempo nenhum Por isso que pra mim você é um bônus Nunca tive tempo pra virar exemplo Eu tive que vir pra desafiar Cronos Desafia Cronos Você é um mago Tá ligado que eu sou sensei Sabe eu faço a minha levada Agora que eu te ensinei Ok, oh, ei Ok, oh, ei Eu nunca falei com o mago Sou rei Arthur Desde pequenininho Nem sabia que era rei Você é rei Sou uma batalha de duas gerações Eles me citaram Porque eu sou atemporal Por isso que eu sigo batendo em tu Porque pra mim você não passa de um porre Respeita a caminhada no meio E no coliseu Sou nove anos de porre Nove anos de porre Você é um porre E tu é lógico Sabe que eu faço meu freestyle Eu vou destruir seu sistema imunológico Sabe menor Você é um porre Meu freestyle Ele é sempre lógico Você pode ser atemporal Vai se fuder Eu quebrei o relógio Primeiro round daquele jeitão Predestino, mão, gritou, parou Grita, pô, pro direita Quem começou Barulho só pra quem achou Que foi MT, família Sem desmerecer ninguém Barulho só pra quem achou Que foi Búfalo, família Meu jurados em 3, 2, 1 Búfalo, 1 a 0 Sem desmerecer ninguém Daquele jeitão Névitão, acabaram Tudo que vem Volta Tudo que vai Volta Solta fogo Solta fogo Solta Ai meu fofinho Aí tá na sua, moleque Eu vou tá na sua Robitizão mesmo Robitizão, troca Salve o Birchante do Paquistão Mata esse cara no trap Hey! 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 Você me conhece da rota do meia, mas eu comecei em Vila Isabel Até porque passa minha levada, menos assim Você sabe que agora sabe que eu sou o mais sombrio Ganhei Vila Isabel, ganhei meia, tão novinho Ganhando as mais antiga do rio E é assim que eu vou fazendo a minha levada Sabe o menor que agora vai se fuder É quem tem Vila Isabel e meia, mas eu sou o búfalo do Lirado da GV Não sei se você conheceu, apareceu Sinceramente, mano, vamos lá Eu vou te matar, vou te decolar E lá na GB não vi você rimar Todas as batalhas que você se tomaram eu já batalhei Só que você não sabe porque eu não cumpri o protocolo Porque você não estudou quem batalhou antes de você Quando eu rimava nessa, você ainda era um bebê de colo Você não sabia o que era batalha de verdade Você quebra o relógio, mas ele é de grande porte Você quebrou ele, só que ele tava travado Como disse, a bússola sempre avonta pro norte Por isso que a zona norte tá travada Só que eu faço free, é sem caô Eu coloquei o relógio de parede que eu tinha dentro do freezer Acordei cedo, eu mesmo que despertei o despertador Por isso que eu sigo batendo em você Às vezes quando eu tenho que acordar tarde pra vir rimar O trampo é duas horas, mas assim que eu tô de pé Porque eu tô acordando o galo pra poder cantar Acorda o galo pra poder cantar Tá ligado o menozinho que você é o escroto Tu não acordou galo pra poder cantar Tu só se atrasou com outra galinha pra botar ovo Qual que foi da tua? Basta minha levada Por isso meu meno, agora cê vai se fuder No final das contas não vou te desmerecer Eu já conheço você, só que eu quero crescer Ah, você me conhece, só que você quer crescer Então por que Najima tenta me desmerecer? Por que cê fala que cê ganhou a batalha e não respeita É que essa batalha eu ganhei ela muito antes de você Por isso cê falou que eu vi a galinha botando ovo Só que eu faço freestyle e mantenho a minha jornada E a maior dúvida dessa batalha inteira É quem veio primeiro, se é o búfalo ou a decorada Não veio nenhum dos dois Tá ligado que você é um otário O respeito que tu tem no rio todo Eu tenho muito mar dentro do meu bairro É assim que tem que ser, você não entende Por isso a batalha, você tomou calote Olha pra minha cara, eu não sou o prado Mas eu sou a futura cara dessa Zona Norte Mentira, o melhorzinho da Norte tá na tua frente Por isso que contra mim cê ficou fudido Sou melhor do teu bairro e eu nunca morei lá Então fique puto com os teus vizinhos, não comigo Cara, por isso que eu se dou nação no tour Fazer rap igual ganhar na loja Porque onde o búfalo passa ninguém vê Eu sempre me emociono quando o menorzinho vem pedir foto Vem pedir foto, o menor não me testa Atirou na testa, pilotando um Tesla É que no final as vizinha popoqueira Tava com descarro e achou que eu tava fazendo festa Entendeu? Essa é minha levada Por isso que agora sabe que tu é sequela Acharam que era festa Olha só meu Tesla Eu levei descarro pra minha favela Você com descarro achou que é festa Por isso que tua mente tava presa numa jaula Mas as vizinha virou passando por 30 livros E elas não acharam nada Sabia que eu tava em uma aula Sabia que o MT tava dando essa aula Por isso que eu te bato perante o instrumental É que se ainda não ouvindo daqui a uns 3 anos Você aprende que é muito melhor que carreter projeto cultural Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Bufalobu, botou 1 a 0 MT4 pré-prejuízo Quem começa? MT começa Vem tropa Vem tropa Terceira ordem daquele jeitão Vem curando a energia Vem. 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 Voltando à esquerda Ele diz mira. Vem. Vem. Oêêêêê Eu vou H Scene Só pra o MT perder Vai morrer ou Vai matar Vai matar ou Vai morrer O nome bateu Vinícius, que não eu posso vencer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer O nome bateu Vinícius, vai tá dentro do padê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai no rosto O meu nome pode tá dentro desse padê Só que eu faço freestyle e tô rimando sem carro Eu sei que os invejos não tentaram botar dentro da boca do sapo Mas eu sou tão abençoado que o próprio santo tirou Por isso que eu sigo batendo em você O que eu faço freestyle contra mim não aguenta Eu queria ter um carro, mas essa porra fica pra depor Porque o batalhão de essas Ferrari nunca entra Ela nunca entra, não entendi, meu nome não tá ligado Eu faço rima, teu otário Faça minha levada, eu te amasso Sabe que agora vou te dar uma meia lua de compasso Entendeu? Faça minha levada Por isso que agora eu sou mais ligeiro O pequeno bicho, o tambor da libertação Foi eu batucando lá dentro de algum terreiro Entendeu? É isso mesmo É quatro versos, você já atrapassou Só que eu tava esperando o beat passar Porque você quebrou o relógio e o tempo do beat você jogou Por isso que você perdeu pro MT Eu faço o freestyle perante o improvisado Só que não é você só ter o tambor da libertação Você tem que ser digno pra você estar libertado Não, você não entende, meu nozinho Por isso que agora você carregar a culpa É só me dar um mic O tambor da libertação foi só o Luffy apenas comer uma fruta Entendeu? Por isso que agora Sabe que aqui eu tô em prol É que eu sou o ex Eu tô nesse lazer Você tá vendo esse beat queimando igual sol? Não tô vendo beat queimando igual sol Porque tá de noite Isso pra mim é monomatopeia O MT rimando com a fruta do diabo Minha batalha é o Gomu Gomu Punch pra plateia Por isso que eu sigo batendo em você Eu faço o freestyle pra mim Você é um babaca Então Luffy, respeita o gol de hoje Porque eu criei essa porra dessa era do pirata Era das pirata Tá ligado ou menos assim que você não é bom Não é geração de toque De que toque De corte Eu sei que eu sou a pior da geração Mas e aí Você não entende Por isso mesmo Você não é forte Eu fui a pior geração que veio aqui Por isso que eu tô aqui Pra valer o hip hop Não, não Você não é a pior geração Por isso que eu vou mandar você se fuder Eu vi você batalhando Vi o Braga rimando Vi o Togue L Amassando E o WLBXD Como é que você quer falar que é a pior geração? Só que eu faço freestyle sem MC de suporte Na verdade essa é a melhor geração do Rio Mas eu afirmo Você é o pior MC da Zona Norte Sou sim Sabe que você é ruim Tá ligado ou tô aqui Ele quer falar de vários que é bonzão O filho da puta se chama de melhor sim Entendeu? Eu tô na batalha Eu arranco o sangue Você não entendeu? Esse é o bang bang Eu tô pequeno Eu não te tenta É melhor sim Eu já nasci pra ser um gigante Espartanos 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 Barulho só pra quem achou que foi MT Família Barulho só pra quem achou que foi Búfalo Família Carmo, vou no meu jurado. Jurado de 3, 2, 1.